A índia foi dividida. Daíbex, Easy Mini, Sônia e Jú, além de brigar, passaram por uma variedade de perigos. Mas a batalha mais perigida está por vir e eles estão prestes a lutar. A 3 de Patamão, versão brasileira, é da periferia. Seu menor dos 10 escolhidos, agora eu cuidarei de você. A África do Inventório! O que é que é? O pessoal era um terror, porra do finalement! O aluno de ondas, eu não tenho poder suficiente. O pessoal era questo. Inchem a venider gratuitamente! Quando? No! 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 A gente caiu aqui ó Você não sabe o que está fazendo, você vai te matar. Você não sabe o que está fazendo, você vai te matar. Você é um idiota mesmo, João. Você não devia ter gasto todas as suas energias. Então, nós encontramos de novo, se você quiser.